Isso aí gente, hoje aqui conversando com a Nauzira Nascimento, uma missionária que tem dedicado a sua vida ao trabalho do Senhor, a desenvolver gente, a despertar o desejo missionário e a um entendimento muito claro do que é missão, do que é atender o chamado de Deus, de uma forma assim que mexe com conceitos, que move pessoas, você é uma pessoa muito querida pelos jovens inclusive, porque você tem feito diferença na vida de muitas pessoas, em todos os campos. Vamos falar de África, vamos falar de África, como é que foi lá na África, quais foram os seus principais projetos lá na Nauzira? Bom, como enfermeira eu fui assim achando, eu vou trabalhar na guerra e havia um sonho, porque o pastor que me convidou queria abrir uma escola, mas inicialmente não foi possível, era muita desolação, as prioridades eram outras. E foi essa chegada e esse despreparo meu que gerou uma crise, anos, que sempre eu pensei em escrever sobre isso, que depois deu origem ao livro. Eu pensava assim, mas o que é ser missionário aqui, meu Deus? Essa guerra, tanta morte, eu via tanta gente morta, tanta gente, eu ficava assim. Mas eu orava muito a Deus, Deus me ajuda. E ali não tinha como eu ir dar um folheto ou falar de Jesus se a pessoa estava morrendo ou estava com fome, estava... E eu falo muito para os jovens uma coisa, os nãos, quer dizer, não assim, de Deus, ou seja, a gente pensa, mas Deus está organizando sua vida para mostrar o sim que Ele tem para você. E eu assim, chorei, fiquei triste que aqui não acreditaram em mim, eu não fui com alguma instituição e com salário, eu fui sem salário, sem garantias, mas esse não possibilitou que lá eu ficasse muito conhecida, porque quando cheguei o governo, que era comunista, me contratou para trabalhar. Então eu fui contratada para trabalhar com o governo e eu trabalhei cinco anos. Eu fui contratada, assim, ajudei a organizar vários trabalhos lá e nesse período, então, era isso que Deus tinha. Porque se eu fosse missionária, num conceito mais convencional, eu seria barrada em muitos lugares e não teria a liberdade que tive. Eu tive um trânsito muito grande, então, aí isso teve desdobramentos. Desdobramentos. Então eu comecei vários projetos, nós deixamos lá implantados centros médicos, um no Lobito, um no Ambo, um colégio Batista, uma cooperativa feminina, um projeto de alfabetização que funcionava à tarde no seminário, o próprio seminário Batista, que era uma fábrica abandonada de sabão, e compramos, transformamos no seminário, lanchonete, padaria. Então eu me envolvi em vários projetos que gerassem ocupação e renda, projetos... E tanto é que a lanchonete, até hoje, sustenta o trabalho missionário lá. E o meu discipulado era discipulado na base da cacetada. Vamos lá comigo, vamos aonde? Vamos lá. Às vezes era para comprar cimento, ou era para ir no governo atender um chamado, ou era... E então era um discipulado da convivência, e os jovens viam como eu vivia o dia a dia, e foi assim que várias pessoas foram discipuladas, e hoje são os coordenadores e os líderes. A gente hoje tem... Eu estou aqui, mas todos os projetos ficaram com coordenadores locais lá. Inclusive o diretor do seminário, toda a diretoria, toda a liderança. Ana, isso foi... Posso perguntar há quanto tempo? Eu fui em 85. Aham, em 85. E esse conceito de ser missionário exercendo uma profissão que você já fez naquele momento, é um conceito que hoje a gente chama de um conceito moderno. Hoje é como a gente está... As diferentes organizações missionárias têm olhado até para esse conceito de dizer, ao enviar missionários, na verdade, buscar profissionais que possam, no exercício da sua profissão, fazer missões, né? Quer dizer, é uma coisa assim, muito transformadora. Tem um vídeo seu que a gente estava programando para o segundo bloco, mas eu vou pedir, ele já está ali no ponto. Eu queria ver esse vídeo, queria que a gente pudesse ver esse vídeo agora, até para poder materializar um pouco isso que você acabou de falar. Vamos rodar o vídeo? Eu conheci a Nauzira na faculdade teológica e na igreja Batista de Brooklyn. Foi uma aluna na faculdade, quando eu lecionava lá, e foi nossa alegria de vê-la se aproximar da missão lá em Angola e ir para lá. Eu sou o Lemos e falar da Nauzira é um privilégio porque posso falar das marcas e daquilo que ela impactou na minha vida, e ela faz até hoje. E eu, um fuzileiro naval da Marinha do Brasil, estava em Angola a serviço, principalmente sob o mandato da ONU, e percebia na Nauzira, uma brasileira, uma cristã, uma serva de Deus, estava há mais de uma década sob o chamado missionário, sob o chamado diretamente do Senhor. participamos juntos em termos de passar essa motivação no treinamento de outros jovens vocacionados para o chamado missionário. Eu tenho esperança de voltar e recomeçar coisas que, embora a guerra destruiu, quero tentar recomeçar. Para ficar triste, dê a você, a gente tá ligada, eуск Stephanie está uma enorme None Jard ou Vai, que não é mijo, eu vou começar a Paris, você é uma guerra um grande novelte Eu sempre tive uma grande admiração pela Ana. Então eu queria recomendar que as pessoas que estão treinando com ela dessem todo aquele respeito que ela merece. Ela é uma heroína e eu tenho uma grande admiração por ela. Isso aí, né? Trabalho, a fábrica de sabão transformada num seminário. Num seminário. Você é completamente envolvida com a questão de educação, né, Ana? De educação, de transformação. Isso tem sido uma marca sua, até em termos de projetos missionários. Você que implementou aí a questão dos radicais, né? Como é que é o projeto dos radicais? Então, eu acho assim, hoje a gente ouve falar tanto de apóstolos, tanta coisa, né? Mas no sentido dos dons espirituais, o missionário, que ele é um apóstolo, né? É aquela coisa do pioneirismo, do serviço sacrificial, muitas vezes, né? E isso hoje a gente vê pouco, né? E quando estava tudo pronto lá, depois de anos de sofrimento, eu não usufruí. Aí o chefe me chamou de volta, porque a essa altura, depois de cinco anos, eu fui adotada pela Junta de Missões Mundiais. Então, a Junta precisava de mim aqui para começar esse projeto. E eu tinha o perfil, assim, de pioneiro e começar, vim para passar tudo isso para jovens. No começo aqui, todo mundo, mas vocês são malucos, mandar jovens, tal. E sempre acreditei, e acredito na juventude. Porque em Angola, quando eu cheguei, ninguém deu crédito para mim também, porque eu era jovem. Então, muitos líderes falaram assim, ah, ela entrou pelos fundos. Mas quem sempre depositou confiança em mim foi a juventude. E eles me ajudaram a construir tudo aquilo. Acreditaram naquelas loucuras. E nós fizemos muita coisa para a glória de Deus. E no meio daqueles combates todos, me ajudaram a salvar muitas vidas. Treinei, vem cá, vamos fazer os curativos. Então, eu sempre acreditei na juventude, em novas gerações. E isso mexe muito comigo, essa coisa de que a Bíblia diz que Davi cumpriu sua missão na sua geração. E eu falo muito isso para Deus. Deus, eu quero cumprir minha missão. Ou seja, eu falo para as pessoas, não é ser missionário, mas é você fazer o que Deus quer que você faça, nesse tempo agora onde você vive. Aqui no Rio de Janeiro, ou lá em Belém, ou em Manaus, lá no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, em Minas, Bahia, onde você está, você cumprir, você ser aquilo que Deus quer que você seja, você fazer o que Deus quer que você faça. E sempre essa foi minha angústia. Eu não quero passar por passar aqui no mundo. Até minha frase é, não, estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão. E essa missão, gente, que Paulo fala em Atos 20 e 24, não é ser missionário, é cumprir missão no sentido de projeto de vida. Cada um tem uma missão aqui na Terra, né? Você tem levantado muito a bandeira de que todos são vocacionados, né? Todos são vocacionados. Isso tem incomodado um pouco, porque até então se imagina ou se considera que missionários ou pastores são vocacionados. Como é que é essa história? Todos são vocacionados? Então, há uma frase que eu falo muito, que é assim, chamado de todos, missão de cada um. Então, assim, todos nós temos o chamado de Deus. Todo cristão é chamado para ser da família de Deus, para servir a Deus, não é? Então, a palavra de Deus mostra que todos somos chamados. Então, é nesse sentido, todos somos vocacionados também, que todos nós, Deus nos colocou aqui com um propósito. E às vezes a gente pensa só na queda, nossa teologia assim, pós-queda. Então, o homem pecou, o homem precisa da salvação, mas a gente esquece de ir lá no jardim. Eu acho que a gente sai mais no jardim. O que Deus queria quando criou o homem? E eu penso muito nisso. Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para mim. Então, todos temos uma vocação nesse sentido, de que uns Deus chamou para ser pastor, uns Deus chamou para ser engenheiro, uns Deus chamou para ser médico, faxineira, assistente social. Então, não é todo mundo. Produtor de televisão. Sim, produtor, câmera. Deus não chamou todo mundo para ser missionário. Deus, a vocação, o vocacionado não é só o missionário e o pastor. Então, nós precisamos de todos. Todos participamos do que Deus está fazendo no mundo. Então, a vocação é que ficou uma tradição e acostumou-se que vocacionado é só o pastor e o missionário. O clericalismo fortaleceu isso, que no clericalismo se fortaleceu essa ideia de que o pastor tem um chamado superior. Era o padre, o papa e tal. E todo mundo... Mas essa ideia é medieval, porque não é a vontade de Deus. O sacerdócio é universal, todo cristão é um sacerdote, não é? Então, é lindo isso. O Lutero tentou resgatar isso na reforma. Mas, enfim, a gente vê que precisamos rever a palavra de Deus e entender que todos somos chamados por Deus. E vocação é... Ah, você é vocacionário? Todos são. Uns têm vocação missionária, vocação pastoral, vocação para engenheiro, Vocação para, não é? Mas, independente dessa vocação, todos temos uma missão de falar de Jesus, falar do amor de Deus, onde estivermos, fazendo aquilo que estivermos fazendo, né? O pastor Vitor, meu pastor, ele começava a falar uma coisa de sermos missionários disfarçados da nossa profissão. Depois ele tirou o disfarçado, ele disfarçado nada. É explícito mesmo, né? É, na nossa profissão, sermos também missionários. Essa é a essência daquilo que você traz como... Exatamente. Cada cristão, onde está, ele é um sinal do reino de Deus. As pessoas têm que olhar para você no teu trabalho e dizer, você é diferente. Ou seja, eu vejo... Você é um sinal do reino. Olha, o reino de Deus manifesta aqui para nós também, porque eu vejo o poder de Deus na sua vida. Não é só de falar, ai, glória a Deus, poder de Deus. É integridade. Eu vinha conversando com a Ana no caminho, falando sobre isso, né? As pessoas, ai, glória a Deus, aleluia. Não obedece a regra de trânsito, não é? A placa está lá, 40 quilômetros, Serra das Araras. É a pessoa... E pôndo em risco a vida dos outros também. E no futebol, damos chutada nas pessoas. É no dia a dia, pequenas coisas que não temos integridade. Devemos para os outros, não pagamos, não é? Terminamos relacionamentos assim. Eu brinco com os jovens, às vezes, o jovem pistoleiro, né? Dá tiro para tudo quanto é canto. Você ataca tudo quanto é menina. Menina pistoleira também. Enfim, brinco muito com eles, né? Então, e não temos integridade em pequenas coisas e depois queremos dar folheto ou falar de Jesus. Então, a minha integridade, a minha vida fala mais alto também. Então, a melhor pregação sou eu mesmo, a minha vida, né? Esse aí é o grande desafio da gente considerar um evangelho que não apenas fala, prega, né? Não apenas pregar o evangelho, mas no dia a dia da gente viver. E ser um bom funcionário, porque eu acho assim, o Bill Hybels diz, né? Que a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Porque o médico que me trata com excelência, eu falo, o senhor é diferente. Não aquele médico, é o quê? Está sentindo o quê? Então, você ser um excelente profissional, isso glorifica a Deus também. Seu excelente profissional, seu excelente marido, seu excelente esposa, seu excelente colega, né? Nos relacionamentos, eu uma vez li uma matéria de que dizia assim, né? A essência do evangelho, ela aparece nos nossos relacionamentos. Amém. Nos nossos relacionamentos, e aí, né? Porque não adianta só falar, 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 e aí na hora de se relacionar, você é isso que você está trazendo. E eu falo para os jovens, se você é assim no trânsito, tira do seu carro, Deus é fiel, por favor. Boa, boa, gostei dessa. Ana, você transformou a sua tese de mestrado num livro, né? É evangelização ou colonização. É o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Quero entender um pouquinho essa história. O evangelho é colonizador? É isso que você está levantando atualmente? Que o evangelho é colonizador? Eu vou para o intervalo e já já a gente volta para falar sobre essa questão. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.